Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Muitos serão infectados, muitos perderão suas vírus também. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será dispendido agora para comprarmos uma vacina. Não vai ter lockdown nacional. Parceria que tem o governo federal com o estado do Amazonas. Depois de manifestações, o governador Wilson Lima se reuniu com representantes do comércio e decretou a reabertura das lojas. Desde a semana passada, o Amazonas vive novamente um drama no sistema de saúde por causa da pandemia. Nada se compara ao que está acontecendo em Manaus agora. Falta oxigênio hospitalar em todas as unidades de saúde de Manaus. Falta aéreo do cemitério é uma coisa assim, um filme de terror. Fizemos a diferença.